Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje é 27 do 8 de 2021, eu quero falar um pouco sobre liberdade de expressão. Lembrando que eu sou técnico em segurança do trabalho, sou graduado em geografia e pós-graduado em gestão. Tenho muita autonomia para poder falar de política, porque eu tenho conhecimento de geopolítica, e até mesmo por causa da minha formação, e por mim ter sido professor em escolas particulares e públicas. Então, eu tenho um domínio muito bom e eu sou apaixonado, extremamente apaixonado por política, não tenho adoração a política alguma, não sou partidário, mas acho interessante o momento que nós estamos vivendo. Eu fui radialista durante um período de um ano e dois meses, eu tive um programa chamado Ecosistema. O meu programa era na cidade de Paracatu, Minas Gerais, a qual eu, além de falar de meio ambiente devido à minha formação, eu falava de outros preceitos, de outros procedimentos voltados à criminalidade na cidade de Paracatu. O meu programa era muito amplo e muito inteligente, falando intelectualmente, baseado somente em artigos e matérias consistentes. Ou seja, a liberdade de expressão. A nossa Constituição é muito clara em assegurar a nossa liberdade de expressão. Principalmente nos incisos 4, incisos 9 do artigo 5º. Quanto ao incisos 4, ele é o mais amplo e tem uma tratativa muito ampla voltada à manifestação de pensamento. O incisos 9, foca na liberdade de expressão, na atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, a liberdade de expressão, ela tem aí as suas características que nós precisamos ter muito cuidado de não usar expressões vulgares, expressões aonde nós corremos o risco, talvez, de ser até processado. Mas isso não vai tirar o direito de eu falar aquilo que eu penso, intelectualmente dizendo. A linguagem vulgar é muito dinâmica, a linguagem intelectual mais ainda, desde que seja usada de forma inteligente. A linguagem intelectual nos dá consistência naquilo que falamos. O que nós não podemos aceitar de hipótese nenhuma é que sejamos manipulados com informações indutivas. Existe a informação indutiva que é aquela que induza a pensar de acordo com aquele que está passando aí a informação. Isso é característica de grande mídia, aonde ela tem uma tendência de querer fazer você pensar da forma que ela passa a sua informação. Eu, quando jornalista, a momento algum eu quis induzir as pessoas a pensarem da minha forma, até mesmo porque eu falava da matéria propriamente dito, de acordo com as informações legais que eu tinha em mãos. Um exemplo, de acordo com levantamentos do IBGE, de acordo com levantamentos voltados a instituições credenciadas e capacitadas para tais informações. Então, falar de geopolítica hoje é algo muito importante, mas que muitas das vezes estão sendo quebrados alguns quesitos. Eu não sou advogado jurídico, não tenho conhecimento jurídico, eu sou leigo jurídico. Então, dentro desse conhecimento, eu trabalhei numa instituição de ensino, aonde foi me passado, de forma vulgar, a inteligência do direito jurídico comum. Ou seja, nós cidadãos precisamos conhecer no mínimo a constituição, alguns itens da constituição, aonde fala das nossas liberdades de expressão e outros direitos que você talvez, ou eu talvez, tenha passado diante de algumas situações que eu não tenho detido conhecimento voltado a essas situações. Graças a Deus que o Brasil está mudando aí diante desses fatos, desses pensamentos. Nós precisamos garantir a nossa liberdade de expressão. Nós precisamos exercer o nosso direito de cidadão. Eu, quando militar do Exército Brasileiro, 43 Batalhão de Infantaria em Cristalina, Goiás, meu maior orgulho era poder defender a bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil não é partido. Bandeira do Brasil representa aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais importante para nós. A bandeira do Brasil em si, ela fala por si, ela fala sobre liberdade. Então nós precisamos nos atentar a essas situações, a informações manipuladoras, a informações aonde nos coloca a pensar de forma diferente. Nós temos que tomar muito cuidado com informações não inteligentes da mídia, aonde a sua informação é extremamente indutiva. Ela te trata como um ignorante intelectual para que você venha a pensar como ela, através da sua fala, através dos seus julgamentos, através dos seus levantamentos extremamente políticos e indutivos. Então nós temos que ter aí alguns conceitos e alguns cuidados com pensamentos voltados à mídia ou qualquer artigo que não seja seguro com levantamentos e dados oficiais. Nós precisamos hoje nos atentar muito a isso. Eu como professor, eu tenho essa preocupação. Eu como informador de comunicação e formador de opinião, eu preciso ter essa preocupação. Então eu queria deixar um alerta. A liberdade de expressão, ela está na Constituição e ela é muito clara quando se diz no direito de ir e vir. Nós precisamos nos cautelar e tomarmos muito cuidado, porque, infelizmente, alguns juristas aí estão nos fazendo pensar e nos fazendo refém do nosso próprio juízo, do nosso próprio pensamento intelectual, nos tratando como ignorantes. Então eu convido a você, junto comigo, a pensar de forma diferente. Você tem o direito de dar a sua opinião, mas baseado de forma intelectual, em textos inteligentes, na Constituição, na lei, naquilo que vai te falar realmente o que você pode e o que não pode. Então nós precisamos ter essa preocupação e ter esse conhecimento. Eu queria deixar esse recado para hoje, para que nós possamos pensar. Dia 7 de setembro é algo muito importante. Sempre foi um orgulho para mim, como ex-militar, mas, independentemente disso, isso tem que ser um orgulho para todos nós, porque o Brasil estava numa situação caótica. Nós não tínhamos a representação de cidadãos, como é feito nos Estados Unidos e em países da Europa. onde o cidadão sente orgulho de poder falar do seu país, da sua bandeira. Nós precisamos defender isso acima de tudo. Deus está no comando de tudo. Todos os dias eu levanto, eu faço as minhas orações pela nação brasileira e pelo mundo inteiro, que nós precisamos nos atentar, porque nós não podemos cair nas mazelas como fez Cuba, Venezuela, Bolívia, Colômbia e tantos outros países, aonde que até o nosso próprio Mercosul está numa situação de falência, de zombaria, aonde nós não temos nem como isso, mas como base, falando-se de política, falando-se de governos. Nós estamos numa decadência e não temos referência para que o primeiro mundo venha nos enxergar como o Brasil, que é grande potência. Abraço, sucesso para todos nós. Deus abençoe, te ilumine. Pense nisso que eu estou falando. Sucesso, tudo de bom. Para vocês da rede Liquidin e outras redes profissionais a qual eu estou inserido. Sucesso. Cadê Liquidin را-in. problemas. Tu